A cidade americana mais afetada pela pandemia avança na reabertura econômica. Nova York dá nesta semana novos passos para sair do confinamento e reabrir comércios não essenciais. Muitos aproveitam as manhãs para ir às barbearias, autorizadas a reabrir depois de três meses fechadas para evitar a propagação da covid-19. Por lei, devemos ter espaços para limpeza de 15 minutos entre clientes. Estávamos reservando 30 minutos, agora são 45. É um aumento de 50% do tempo que precisamos e isso vai ter um impacto nos nossos lucros em geral, especialmente depois de três meses sem lucro. A covid-19 causou mais de 22 mil mortes em Nova York, que chegou a ser considerada o epicentro mundial da pandemia. A cidade registra agora menos de 100 novas infecções por dia, quando no começo de abril o número era de mais de 6 mil casos diários. A atenção do país agora se volta para os estados do sul e oeste, onde aumentam os contágios, especialmente Flórida e Montana, além de Oklahoma, estado escolhido pelo presidente Donald Trump para a retomada dos comícios eleitorais no sábado, mas sem muito público. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 2 milhões e 320 mil infecções, além de 120 mil mortes por covid-19.